Aí galera do canal Criações Aleximo Oficial É... Tenho hoje... É... Fazer... Já o exame já pra começar a trabalhar É... No corte de cana, na usina Cucaú E... Deve pra mostrar mais a vocês lá, vou tá mostrando a vocês lá É... Lá o processo lá, né? Não posso tá mostrando dentro da sala, dentro da usina, porque... É... Não permite, né? É da regra da usina Aí... Mas eu vou tá mostrando lá A resenha lá, da turma lá E mostrar a vocês quantos... Quantos pessoal vai hoje fazer exame lá E graças a Deus, né? Começar a trabalhar já E só tenho a agradecer a Deus aí por... Por mais... Um ano que... Começa a safra, né? A safra do corte de cana, em nome de Jesus É isso aí galera É... Feito o que vocês viram aí no começo aí É... Esse mês que entra aí... Estaremos voltando ao trabalho do corte de cana Eu vou tá trazendo aqui... É... Vídeo pra vocês do corte de cana E também carregamento aí... De cana, de... Carregamento, né? Em geral, né? Em bolo de cana com a Bel Com... Com o trator, né? Eu vou tá trazendo de volta pra vocês aí Então pra vocês não perderem nenhum vídeo aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque você ativou no sininho aí Você vai tá... É... Dizendo ao YouTube Que quando... É... Colocar um vídeo aí no canal aí Pra você receber, né? O YouTube vai enviar o vídeo pra você O alerta Dizendo que caiu o vídeo aí Do corte de cana pra vocês aí Então se inscreve logo no canal aí Pra não tá perdendo aí É... Vão tá voltando aí a gravar novamente aí Com a de cana E vai ser muito bom aí Vão tá trazendo mais... É... Como pode dizer? Mais personagens aí pra... Pra nossa... Pro nosso canal, né? Aí tem o personal do nosso amigo Nanau O Rei da Multiplicação Nosso amigo Sandro É... O Mimu de Tchau, né? E vamos trazer mais novidades pra vocês aí Então se inscreve aí no canal Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Que Deus abençoe vocês aí Com o beijo do céu Um abraço pra vocês Tchau 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 Tchau